Boa noite. Boa noite. A operação Lava Jato chega ao ex-presidente. Policiais federais obrigam Lula a prestar depoimento numa sala do aeroporto de Congonhas. A ação policial atrai manifestantes pró e contra o ex-presidente e as provocações de lado a lado terminam em violência. Procuradores investigam contas do Instituto Lula e da empresa de palestras dele. E afirmam que o Instituto e a empresa receberam pagamentos e doações das cinco empreiteiras mais envolvidas no desvio de dinheiro da Petrobras. Os investigadores querem saber por que empresas dos filhos do ex-presidente receberam dinheiro do Instituto Lula e da empresa de palestras. Agentes também fizeram buscas na Casa de Lula em São Bernardo do Campo e no Triplex em Guarujá e no sítio em Atibaia. A força-tarefa da Lava Jato investiga se a OAS bancou o armazenamento de objetos de Lula depois que ele deixou a presidência. E se as reformas no sítio e no apartamento foram pagamento de vantagem indevida ao ex-presidente. Este é o momento de sermos republicanos. Não há ninguém isento de investigação no país. O ex-presidente repudia as acusações. Critica a condução coercitiva. E diz que teria prestado esclarecimentos se tivesse sido convidado a depor. Então era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. A presidente Dilma Rousseff manifesta solidariedade ao ex-presidente Lula. E rebate afirmações do acordo de delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Nossos repórteres mostram a repercussão da 24ª fase da Lava Jato no Congresso e no mercado financeiro. E a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Eduardo Cunha. O Jornal Nacional está começando. Policiais federais levaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para depor a investigadores da Operação Lava Jato, hoje de manhã, numa sala do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele foi o alvo central da 24ª fase da operação, que recebeu o nome de Aleteia. Em grego, essa palavra significa a busca da verdade. Eram 6 da manhã quando a Polícia Federal bateu a porta do apartamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, onde ele mora. De acordo com os procuradores da Operação Lava Jato, Lula recebeu os policiais com tranquilidade. Para não chamar a atenção, Lula saiu num carro sem o logotipo da PF por volta das 7 da manhã. Mas ele não foi para a sede da Polícia Federal, na Zona Oeste de São Paulo, para onde os intimados costumam ser levados. Ele percorreu cerca de 25 quilômetros entre São Bernardo do Campo e a Zona Sul de São Paulo, onde fica o aeroporto de Congonhas. Por questões de segurança, o ex-presidente Lula foi trazido aqui para a ala de autoridades do aeroporto de Congonhas. É uma área militar, mas protegida. Durante mais de três horas, Lula prestou depoimento numa sala que normalmente é usada pela presidência da República. O acompanhamento nessa última semana detectou a movimentação de pessoas ligadas, de alguma forma, ao ex-presidente e sua família, no sentido de mobilizar pessoas para tentar prejudicar as diligências de hoje. Então, por isso, o local do depoimento dele foi mudado. Por isso, as equipes hoje estão acompanhadas de equipes táticas para isolar áreas do mando necessário. E feito da forma mais ágil possível. Não foi uma mudança de procedimento por ser o ex-presidente da República. Foi uma questão só do ponto de vista de segurança mesmo. No total, o juiz Sérgio Moro expediu 11 mandados de condução coercitiva, que é quando o suspeito ou o investigado tem que se apresentar a uma autoridade policial, ainda que fique calado. Moro também expediu 33 mandados de busca e apreensão, cumpridos nos estados de São Paulo, Rio e Bahia. 200 policiais e 30 auditores da Receita Federal participaram da operação. As buscas foram autorizadas dia 24 de fevereiro. A justificativa do Ministério Público para a condução coercitiva do ex-presidente é que a medida era necessária para evitar tumultos políticos, como o ocorrido no Fórum Criminal da Barra Funda em fevereiro, quando pessoas ficaram feridas. Assim que a notícia foi divulgada, manifestantes começaram a se aglomerar em frente ao apartamento de Lula. Não demorou muito e começou uma confusão. A polícia militar tentou manter os grupos a favor e contra em lados separados. Teve socos, chutes, gente machucada e muita briga. A cena se repetiu em frente ao aeroporto de Congonhas. Manifestantes a favor e contra o ex-presidente entraram em confronto. Sobrou provocação para todo lado. Bem em frente à sala onde Lula estava depondo. Num saguão, muita gente e mais discussão. Teve protestos contrários E favoráveis ao ex-presidente Lula. O professor Luizinho, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, estava no aeroporto. Ele chegou a ser investigado no esquema do mensalão e foi absolvido. Ele discutiu com uma passageira, mostrou uma cueca e fez com a mão a letra L de Lula. Do lado de fora, um pequeno grupo de manifestantes soltou fogos no canteiro central da avenida que fica em frente ao aeroporto. O trânsito parou nos dois sentidos. O deputado federal do PT, Paulo Teixeira, que acompanhou o depoimento do ex-presidente, disse Lula afirmou que os donos do sítio em Atibaia são Jonas Soassuna e Fernando Bittar. O ex-presidente explicou que teve uma cota do triplex em Guarujá, mas que não exerceu a opção de compra do apartamento. Lula confirmou que visitou o imóvel. De acordo com o deputado, Lula se irritou quando foi perguntado sobre os pedalinhos com os nomes dos netos e que estão no sítio de Atibaia. Ele ficou indignado, ele falou, acho que essa pergunta não está à altura nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público Federal e não está à minha altura. Depois de responder as perguntas dos delegados da Polícia Federal, o ex-presidente saiu, pouco depois do meio-dia, por trás do aeroporto. Os investigadores disseram que as suspeitas contra o ex-presidente Lula são baseadas em provas e depoimentos. O Ministério Público e a Polícia Federal investigam o papel dele no esquema criminoso da Petrobras. Há motivos para investigar o senhor Luiz Inácio. Neste momento, o motivo é verificar se esses pagamentos feitos a ele são o quiprocó, como dizem os americanos, das benefícios alcançados por favores no governo. Agora você vai conhecer os detalhes dos motivos dessa condução de Lula apresentados pelos investigadores. Esses motivos foram divulgados numa entrevista junto com um documento que o repórter Marcelo Rocha mostra na reportagem. Estão sendo cumpridos nesta data mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva para aprofundar a investigação de possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro oriundo de desvios da Petrobras, praticados por meio de pagamentos dissimulados feitos por José Carlos Bunlay e pelas construtoras OAS e Odebrecht ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e pessoas associadas. Nesse caso, nós estamos falando de uma organização criminosa infiltrada dentro do governo federal que se utilizava da Petrobras e de outras empresas para o financiamento político e também para a apropriação pessoal. Essa organização criminosa certamente possui um comando. Foi verificado, e nós já fizemos a acusação, que o ex-ministro José Dirceu fazia parte deste comando junto com o ex-presoreiro Vacari, dentre outros. Nós precisamos e fazemos uma investigação da continuidade dessa cadeia de comando. Hoje, nós estamos analisando evidências de que o ex-presidente e sua família receberam vantagens para, eventualmente, a consecução de atos dentro do governo. Esse grande esquema era coordenado a partir das cúpulas e lideranças dos partidos políticos que compunham a base do governo federal, especialmente o Partido dos Trabalhadores, o Partido Progressista e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Esse é um esquema de compra de apoio político partidário. Entretanto, se ele conhecia as vantagens indevidas pagas e se ele recebeu vantagens indevidas, nós estamos ainda em investigação. As investigações são exatamente no sentido de comprovar ou não a participação do ex-presidente nas decisões de beneficiamento dos partidos políticos da base aliada. Nesse aspecto, as investigações já vêm acumulando evidências que o principal beneficiário disso era o governo do PT, cujo titular foi o ex-presidente. Então, fica claro que o benefício político recebido foi basicamente do ex-presidente Lula e atualmente da atual presidenta. O ex-presidente Lula, além de líder partidário, era o responsável final pela decisão de quem seriam os diretores da Petrobras e foi um dos principais beneficiários dos delitos. De fato, surgiram evidências de que os crimes o enriqueceram e financiaram campanhas eleitorais e o caixa de sua agremiação política. Está sob análise todos os atos de nomeação de diretores da empresa Petrobras e de outros casos envolvendo outras empresas ou órgãos estatais e verificando se este aparelhamento da Petrobras deu-se por orientação do governo. Nós sabemos que José Dirceu estava realmente aparelhando a Petrobras para desvios de recursos. Nós vamos verificar agora se esses desvios de recursos eram de conhecimento do ex-presidente. A suspeita aqui, novamente, é que os valores com que o ex-presidente foi agraciado constituem propinas pagas a título de contraprestação pelos favores ilícitos obtidos no esquema Petrobras. A vantagem não precisa ser dinheiro, não precisa estar diretamente ligada ao ato. Nós podemos verificar que mesmo após o exercício da presidência podem estar sendo pagos ainda vantagens ao ex-presidente. Todos esses fatos estão sendo investigados no âmbito da Lava Jato porque eles se relacionam com o destino de verbas desviadas da Petrobras por empresas e pessoas participantes do mega esquema criminoso. Os fatos são de competência federal não só por se relacionarem com crimes financeiros e de lavagem de dinheiro transnacional, mas também por haver fatos praticados quando o ex-presidente estava no exercício de mandato no âmbito da União Federal onde possivelmente sua influência foi usada antes e depois do mandato o que é objeto de investigação para que o esquema existisse e se perpetuasse. Certamente o governo dele foi um dos grandes beneficiários pela compra desse apoio político partidário. Nós estamos investigando se houve alguma vantagem ao senhor Luiz Inácio. A investigação sobre o ex-presidente não constitui juízo de valor sobre quem ele é ou sobre o significado histórico dessa personalidade, mas sim um juízo de investigação sobre fatos e atos determinados que estão sob suspeita. Dentro de uma república, mesmo pessoas ilustres e poderosas devem estar sujeitas ao escrutínio judicial quando houver fundada suspeita de atividade criminosa. Este é o momento de sermos republicanos. Não há ninguém isento de investigação no país. Foram estes os argumentos apresentados pelos procuradores ao juiz Sérgio Moro para pedir a condução coercitiva do ex-presidente Lula. O juiz concordou que não dava para marcar uma data, já que isso poderia causar tumultos como o que ocorreu em São Paulo no mês passado, quando Lula seria ouvido numa investigação conduzida por promotores paulistas. O juiz destacou que a condução coercitiva do ex-presidente não significa antecipação de responsabilidade criminal e nem tem por objetivo cercear os direitos de Lula ou colocá-lo em situação vexatória. Sérgio Moro estabeleceu como condição para o cumprimento do mandado que os policiais não utilizassem algemas e, em hipótese alguma, permitissem a filmagem do deslocamento e do interrogatório do ex-presidente. Os partidos citados, PP e PMDB, negam qualquer envolvimento em irregularidade. O Ministério Público Federal também tinha pedido a condução coercitiva da ex-primeira-dama, Marisa Letícia. Mas o juiz Sérgio Moro indeferiu o pedido. O juiz alegou que, no caso de Dona Marisa, é possível agendar um depoimento sem que isso implique um maior risco à ordem pública. Um dos principais focos dessa fase da Operação Lava Jato são os pagamentos ao Instituto Lula e a Lius, a empresa de palestras do ex-presidente. As investigações mostram que empreiteiras que mais desviaram dinheiro da Petrobras são as maiores financiadoras das duas instituições. Assim que deixou a presidência em 2011, Lula criou a Lius, empresa que promove principalmente palestras do ex-presidente. No mesmo ano, ele também criou o Instituto Lula, que funciona sem fins lucrativos. De acordo com o seu site na internet, o Instituto tem como missão principal a cooperação do Brasil com a África e a América Latina. A Lius e o Instituto Lula estão na mira da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Os investigadores da Lava Jato querem saber se há relação entre o dinheiro desviado da Petrobras pelas empreiteiras e os pagamentos e doações feitos à Lius e ao Instituto. Nós teremos aí a verificação de que, de coincidência, há que as cinco maiores empresas que pagaram palestras para a Lius palestras de 2011 a 2014 são as mesmas empresas que doaram os maiores valores para o Instituto Lula. Essa é uma das constatações em relação à origem dos recursos. Os procuradores já identificaram que entre 2011 e 2014 o Instituto Lula recebeu mais de 20 milhões de reais em doações, perto de 60% da receita. Dinheiro das construtoras Camargo Correia, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS e Andrade Gutierrez. No mesmo período, essas empreiteiras e mais a UTC fizeram pagamentos a Lius para palestras do ex-presidente Lula num total de quase 10 milhões de reais, 47% do faturamento da empresa. Todas essas empreiteiras que fizeram os pagamentos e doações são investigadas na Lava Jato e parte delas já teve executivos condenados. Caracterizavam o núcleo duro do cartel que dilapidou o patrimônio da Petrobras. Isto é um valor significativo. É claro, doações podem ser realizadas por diversos motivos, mas nós precisamos analisar claramente se isso tem alguma vinculação com as obras fraudadas com a Petrobras e outros órgãos. No despacho que autorizou a operação de hoje, o juiz Sérgio Moro afirmou que não se pode concluir pela ilicitude das transferências às empresas do ex-presidente. Mas é forçoso reconhecer que trata-se de valores altos para doações e palestras, o que no contexto do esquema criminoso da Petrobras gera dúvidas sobre a generosidade das empresas. Os procuradores também querem investigar se as palestras feitas pelo ex-presidente Lula e pagas pelas empreiteiras foram realmente realizadas. Nós queremos verificar as circunstâncias que elas ocorreram, os locais que elas ocorreram e se houve um ato do governo que possa ser vinculado a essas empreiteiras que pagaram essas palestras e aos governos onde essas palestras ocorreram. Outro ponto da investigação é saber se houve favorecimento das empresas ligadas a filhos do ex-presidente através de pagamentos do Instituto Lula e dali os palestras. O Instituto Lula pagou a G4 Entretenimento e Tecnologia Digital, que tem como sócios Fábio Luiz, filho de Lula, Fernando Bittar e Calil Bittar. Entre 2012 e 2014, a empresa recebeu mais de R$ 1,3 milhão. Fernando Bittar é um dos donos oficiais do sítio em Atibaia. O Instituto também pagou a Flex BR Tecnologia, que tem sede no mesmo endereço da G4 e tem como sócios os filhos de Lula, Marcos Cláudio e Sandro Luiz, além de Marlene Araújo Lula da Silva, nora do ex-presidente. A Flex recebeu R$ 114 mil em 2014. A Lius também pagou a Flex BR mais de R$ 72 mil entre 2013 e 2014 e fez pagamentos ainda a outro filho de Lula, Luiz Cláudio, mais de R$ 220 mil entre 2011 e 2013. Como nós não vemos nenhuma motivação econômica na contratação por parte do Instituto Lula de empresas dos familiares do ex-presidente, nós estamos investigando se esses valores correspondem a serviços prestados ou não. Se não corresponderem, certamente é um benefício aos familiares. Como o Instituto Lula recebe valores das cinco maiores empreiteiras, nós estamos verificando se isso não é apenas uma triangulação de um benefício final da família do senhor Luiz Inácio. A Receita Federal apontou outra possível irregularidade. Por não ter fins lucrativos e ser isento de impostos, os recursos que entram no Instituto Lula só podem ser usados dentro da função principal da entidade. Já a Lius Palestras é uma empresa comum, com fins lucrativos. Mas na prática, a Receita Federal e os investigadores afirmaram que o Instituto e a Lius têm os mesmos funcionários. A coincidência, segundo eles, se repete com doadores e clientes. Para os investigadores, isso leva a uma mistura na movimentação financeira do Instituto e da Lius. Essa confusão precisa ser investigada. A empresa Lius não possui nenhum empregado, exceção de alguns anos tinha um só empregado, que era um dos filhos, e a sede dela é na casa, na residência do ex-presidente. Então, toda a atividade de contatos com empresas que vão contratar para fazer as palestras, as questões financeiras, as questões de análise de documentos, etc., tudo é feito no Instituto, que não tem esse objetivo. A 24ª fase da Lava Jato teve operação de busca e apreensão no sítio de Atibaia, que a família do ex-presidente Lula costuma frequentar no interior de São Paulo. E surgiram novas informações sobre esse imóvel. Os investigadores da Força-Tarefa da Lava Jato não têm dúvidas. O ex-presidente Lula é o verdadeiro dono do sítio em Atibaia. Eles chegaram a essa conclusão depois de constatar que parte considerável dos itens pessoais do ex-presidente foi transportada de Brasília para o sítio quando Lula deixou o Planalto no fim de 2010. As despesas de armazenamento nós temos comprovação de que foram pagas pela empresa OAS. Segundo a investigação, os pertences do ex-presidente foram transportados por duas empresas. Mudanças 5 Estrelas Limitada e 3 Poderes Mudanças e Transporte Limitada, a Graneiro. As duas contratadas pela União. Coube a Graneiro a realização do transporte das roupas que foram para o apartamento de São Bernardo do Campo e parte da adega que foi entregue no sítio de Atibaia. Segundo o documento, o acervo audiovisual do ex-presidente se encontra atualmente armazenado na Graneiro. É o que mostram essas fotos feitas pela Polícia Federal num galpão da transportadora. Duas delas mostram uma caixa e um pacote, em que está escrito Caixa Madeira Sítio. As 5 Estrelas também transportou parte dos bens para o sítio de Atibaia e para o depósito da Graneiro, com custos pagos pela OAS, segundo a Receita Federal. Em dezembro de 2010, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, autorizou a Graneiro a prestar esses serviços. De acordo com o documento, três dias depois, a construtora OAS assinou um contrato de armazenagem com a Graneiro, no valor de R$ 21.536,84, em benefício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a investigação, a OAS indicou que o contrato tinha por objetivo armazenagem de material de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da OAS. O serviço foi prestado entre janeiro de 2011 e janeiro deste ano, no valor total de quase R$ 1,3 milhão. O relatório conclui que há evidências de que o ex-presidente Lula recebeu vantagens indevidas da OAS nesse valor, com adoção de práticas de lavagem de dinheiro, com ocultação e dissimulação de origem, natureza e propriedade de bens e recursos. A Polícia Federal esteve hoje no sítio para cumprir mandado de busca e apreensão. Em 2010, o local passou por uma grande reforma e a suspeita é de que as obras tenham sido bancadas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, investigadas pela Lava Jato e também pelo pecuarista José Carlos Bunlai, preso em Curitiba e réu no esquema de corrupção da Petrobras. Lula nega ser o verdadeiro proprietário e diz que apenas frequentava o local em dias de descanso. A propriedade está registrada nos nomes de Fernando Bittar e Jonas Suassuna, sócios de um dos filhos do ex-presidente. O Jornal Nacional teve acesso a cópias dos cheques usados na compra do sítio, que foram entregues pela defesa de Lula ao Ministério Público. Todos os cheques são assinados por Jonas Suassuna, no valor total de R$ 1,5 milhão. Numa petição em que pedia ao Supremo Tribunal Federal a suspensão das investigações sobre o sítio, a defesa do ex-presidente afirmou que foi Jacob Bittar, pai de Fernando Bittar e amigo de Lula, quem procurou o sítio para que as famílias pudessem conviver. Os investigadores da Lava Jato receberam mais uma prova de que pessoas muito próximas do ex-presidente cuidaram pessoalmente da reforma aqui no sítio. O empreiteiro que forneceu a mão de obra e os equipamentos para obra diz que quem pagou pelo serviço foi um ex-assessor especial de Lula. Na defesa que apresentou ontem a Lava Jato, o empreiteiro Carlos Rodrigues do Prado disse que o pagamento era feito semanalmente e em espécie por Rogério Aurélio Pimentel, totalizando o valor de R$ 167 mil e R$ 400. Rogério Aurélio Pimentel foi assessor especial de Lula. Ele deixou o governo quando Dilma assumiu a presidência. O nome de Aurélio já tinha aparecido no escândalo dos aloprados, em 2006. Aurélio foi levado para prestar depoimento, hoje cedo, na sede da Polícia Federal em São Paulo. Mostramos a foto dele para Patrícia Nunes, que era dona de um depósito em Atibaia e vendeu materiais de construção para a obra do sítio. Já passou cinco anos, né? A descrição dele seria essa. Barba branca, cabelo branco, meio gordinho, que é o que eu me lembrava dele. É muito parecido com o que eu me lembro, mas não consigo dar certeza, viu? Em depoimento à Lava Jato, o engenheiro da Odebrecht, Frederico Barbosa, disse que em dezembro de 2010, o diretor da construtora, Emir Costa Júnior, solicitou que ele fosse analisar uma obra de um sítio em Atibaia. Ele foi. E na ocasião, disse que foi recebido por uma pessoa de nome Aurélio. O engenheiro informou ainda que Aurélio era o responsável por lhe passar decisões sobre o acabamento da obra e que os trabalhadores foram pagos pela Odebrecht, mas não era uma obra da Odebrecht. Depois de ficarem mais de sete horas no sítio, policiais federais foram até uma propriedade perto dali. Essa antena de telefonia celular também é alvo dos investigadores da Operação Lava Jato. Eles querem entender por que que essa antena foi colocada a menos de 100 metros do sítio Santa Bárbara. Ela foi instalada pela Operadora Oi. O que nós achamos interessante é o seguinte, geralmente a antena se põe em cima do morro, né? Essa antena está embaixo, então se a pessoa sair desse raio já não alcança mais a antena. Seria para quem mora aqui bem próximo, usufruir do sinal. Exatamente. Os investigadores apuram se a instalação da antena teria sido mais um benefício concedido irregularmente por uma empresa ao ex-presidente. O Instituto Lula declarou que é absolutamente falsa a afirmação de que a mudança do ex-presidente de Brasília para São Paulo tenha sido paga por uma empresa. O Instituto afirmou que a mudança, como ocorre com todos os ex-presidentes, foi providenciada pela Presidência da República. Segundo o Instituto, parte dos objetos foi levada para o apartamento de Lula em São Bernardo e parte para o sítio Santa Bárbara, com o conhecimento dos proprietários. O Instituto afirmou ainda que no fim do governo Lula, a Presidência da República providenciou triagem e entrega do acervo documental privado do ex-presidente, da mesma forma como procedeu com os antecessores. A Graneiro declarou que fez parte da mudança do ex-presidente Lula de Brasília para São Paulo e que o acervo audiovisual continua armazenado e que o acervo museológico foi retirado por outra transportadora contratada por Paulo Okamoto. A defesa de Fernando Bittar e Jonas Suassuna afirmou que o sítio em Atibaia pertence a eles. A defesa de Suassuna disse ainda que todas as despesas do sítio foram pagas por ele. A Odebrecht disse que está colaborando com as autoridades e que todos os esclarecimentos estão sendo prestados. Nós não conseguimos contato com a transportadora Cinco Estrelas, com a operadora Oi, nem com as defesas de Rogério Aurélio Pimentel e Paulo Okamoto. A OAS não quis comentar. Os agentes da Polícia Federal também fizeram buscas no triplex do edifício Solares, em Guarujá, no litoral paulista. O Jornal Nacional obteve imagens inéditas do interior do apartamento. Essas imagens foram feitas com um telefone celular. Mostram o apartamento 164A, o imóvel de 215 metros quadrados, já está com piso. Nos cômodos, alguns móveis e eletrodomésticos. Quatro policiais participaram da operação de hoje. Fizeram uma vistoria completa no apartamento, em busca de provas e documentos que possam ajudar na investigação. Tiraram fotos de todos os cômodos. Procuraram documentos dentro de uma caixa de geladeira que ainda estava fechada. Vasculharam cada detalhe do imóvel de três andares, que fica na Praia das Astúrias, um dos pontos mais valorizados de Guarujá. Os policiais chegaram cedo, antes das seis da manhã. Para entrar no triplex, que estava trancado, chamaram o chaveiro. Ele abriu a porta de entrada e outras duas do apartamento e cobrou 100 reais pelo serviço. Por volta das seis e meia, quase sete horas, eles estavam me ligando já. Como solicitou o recibo e o nome do edifício solar já está na mídia, eu já imaginava o que se tratava, né? Foram mais de cinco horas dentro do condomínio. Pouco depois das onze da manhã, eles saíram do prédio. Durante toda a manhã, pessoas a favor e contra o ex-presidente se aglomeraram na frente do prédio. O condomínio começou a ser construído pela Bancop, a cooperativa do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Em 2009, a obra foi assumida pela construtora OAS, depois que a cooperativa enfrentou dificuldades financeiras. O Ministério Público investiga se o triplex pertence à família do ex-presidente Lula. Segundo o Ministério Público, o imóvel passou por uma reforma que custou quase 800 mil reais, bancada pela construtora OAS. Mais de 100 pessoas já foram ouvidas na investigação, entre elas funcionários, corretores e moradores do condomínio. Ontem, o Jornal Nacional exibiu fotos que mostram Lula no triplex, acompanhado de Léo Pinheiro, sócio da empreiteira OAS. A visita foi admitida pelo Instituto Lula, que em nota afirmou que o ex-presidente esteve no apartamento uma única vez em 2014. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados judiciais em três estados. 200 policiais e 30 agentes da Receita Federal foram às ruas cumprir ao todo 44 mandados judiciais, 33 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Além de Lula, também foi ouvido o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto. O senhor Paulo Camoto é o principal braço de apoio do ex-presidente, responsável pelo Instituto Lula. Então, portanto, se nós estamos investigando o Instituto, nós devemos ouvi-lo também. O depoimento de Ocamoto foi na Polícia Federal, em São Paulo. Perguntaram como é que funciona o Instituto Lula, perguntaram como é que funciona a empresa de palestra do Lula, como é que as pessoas são contactadas, e nós tivemos podendo esclarecer para a Polícia. Já tínhamos esclarecido para a Receita Federal, já tínhamos esclarecido para o Ministério Público e faltava esclarecer para a Polícia. José de Felipe Júnior, tesoureiro da campanha de Lula em 2006 e de Dilma em 2010, também foi levado para depor em São Paulo. O principal indicativo, neste momento, é que nós temos uma colaboração que indica que ele recebeu valores de propina de uma das empresas envolvidas na Lava Jato e os pagamentos se estenderam, inclusive, num período em que ele era presidente do Instituto Lula. Em Salvador, a polícia foi até este condomínio, onde mora Paulo Gordilho, ex-executivo da OAS. Ele também foi levado para prestar depoimento, porque, de acordo com as investigações, está envolvido na compra da cozinha para o Triplex, em Guarujá. O Ministério Público Federal tinha pedido a prisão temporária de Gordilho, de Paulo Okamoto e de José de Felipe Júnior, mas a justiça negou. A polícia também ouviu os depoimentos de Rogério Pimentel, ex-assessor especial de Lula, que foi quem conduziu a mudança dele na saída da presidência, Elcio Vieira, conhecido por Maradona, caseiro do sítio de Atibaia, e Alexandre Antônio da Silva, Luiz Antônio Pazzini, Paulo Marcelino Melo Coelho e João Henrique Vorne, ligados ao transporte e armazenamento de pertences de Lula. A justiça também determinou a condução coercitiva de Alessandro Tomazella, chefe do setor de tecnologia da Odebrecht. Na operação de hoje, houve buscas em três estados. No Rio de Janeiro, os agentes recolheram material na casa de Jonas Suassuna e em empresas dele. Em Salvador, além do apartamento de Paulo Gordilho, a polícia também esteve na sede da OAS. As principais buscas aconteceram na cidade de São Paulo e em São Bernardo do Campo, Diadema, Santo André, Guarujá, Atibaia e Manduri, num sítio que pertence a Fernando Bittar. Os agentes também estiveram em uma empresa dele. Fernando é sócio de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. São os nomes de Fernando Bittar e Jonas Suassuna que aparecem no registro de propriedade do sítio em Atibaia, frequentado pela família do ex-presidente. Os agentes apreenderam na operação de hoje principalmente documentos. Todo o material deve chegar aqui em Curitiba até amanhã e neste sábado já começa a ser analisado pelos peritos da Força-Tarefa. E a Polícia Federal vai abrir uma nova investigação. Quer apurar se houve vazamento de informações antes da operação, o que poderia ter facilitado a destruição de provas. Esses vazamentos prejudicam. Provas são destruídas e todos aqueles que tiverem atividade de obstrução, a justiça, serão presos e processados. O advogado Alberto Toron afirmou que a busca e apreensão na casa de Fernando Bittar foi desnecessária e excessiva e que Bittar está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Nós não conseguimos contato com as defesas de José de Filipe Júnior, Rogério Pimentel e Paulo Gordilho. O ex-presidente Lula passou grande parte do dia na sede do PT em São Paulo, junto de políticos e de militantes. Muitos ficaram do lado de fora do prédio, onde houve confusão e agressões a jornalistas. Lula saiu do depoimento à Polícia Federal e seguiu direto para a sede nacional do PT. Muitos militantes já esperavam o ex-presidente. Logo depois da chegada, o partido divulgou na sua página, em uma rede social, um vídeo em que o ex-presidente fala com os militantes. Se o juiz Moro ou o Ministério Público tivesse de ouvir, era só ter mandado um ouvir que eu iria sempre fui prestar esclarecimento porque não devo e não temo. Lula estava com o presidente nacional do PT, Rui Falcão, e foi recebido por deputados e senadores do partido. No diretório, Lula decidiu falar. Ele convocou a imprensa, não respondeu perguntas de jornalistas, mas deu uma declaração de aproximadamente 20 minutos. Lula falou principalmente sobre a trajetória política do PT e sua trajetória política particular e também falou sobre as acusações que vem recebendo. Antes de o ex-presidente começar a declaração, Rui Falcão criticou a ação da PF. Todos e todas vieram não só trazer a sua solidariedade ao nosso presidente, mas também protestar contra o arbítrio, contra a violência que significou essa desnecessária detenção coercitiva. Enquanto Lula falava, mais confusão acontecia do lado de fora. A repórter Maiara Teixeira, do Profissão Repórter, foi cercada e agredida por militantes do PT. A câmera que ela usava foi destruída. Maiara acabou socorrida por outros militantes, que impediram que as agressões continuassem. Uma equipe da Globo News também foi hostilizada. O repórter Gabriel Prado gravava uma entrevista com o ex-ministro Gilberto Carvalho quando foi interrompido e expulso. Lula deixou a sede do PT por volta das 4 horas da tarde e seguiu para casa em São Bernardo do Campo. Na frente do prédio, mais militantes esperavam o ex-presidente. Lula não entrou na garagem. Ele desceu do carro e passou a pé entre as pessoas antes de entrar no prédio. Na sede do PT, o ex-presidente Lula fez um discurso e começou criticando o fato de ter sido obrigado a depor numa condução coercitiva. Se vocês não sabem, esse ano eu já fui prestar três depoimentos. Um, inclusive, eu estava de férias e fui a Brasília prestar depoimento de seis horas para me fazerem as mesmas perguntas que já tinham me feito antes, para me fazer as mesmas perguntas do Ministério Público e as mesmas perguntas que me fizeram hoje. Eu não me recusei a ir à Brasília prestar depoimento três vezes. E eu jamais me recusaria a prestar depoimento aqui. A minha briga com o Ministério Público estadual era porque o procurador já fez o pré-julgamento. E se ele já tinha pré-julgado, não havia porquê eu ir prestar um depoimento no Ministério Público estadual, entramos com um aliminar e conseguimos que o juiz, que eu, não precisaria prestar depoimento. Mas o Moro não precisaria, não precisaria ter mandado uma coerção da política federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Antes dele, nós já éramos democrata. Antes dele, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país. Porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partido político, de direito de greve. Então era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. O ex-presidente ignorou os motivos divulgados pelos investigadores para incluir os filhos dele na operação de hoje. e lamentou os transtornos causados à família. Eu queria falar ao povo brasileiro e falar a vocês via os microfones da imprensa. Primeiro, para pedir desculpas à Marisa, meu filho, pelos transtornos que eles passaram. Enquanto nenhum desses que foram na minha casa trabalhavam, com 11 anos, a Marisa já era empregada doméstica. E eu acho que ela merecia respeito. Segundo, não há nenhuma explicação por que foram atrás dos meus filhos. Nenhuma explicação, a não ser o fato de eles serem meus filhos. Lula fez uma defesa de programas sociais implementados nos mandatos dele como presidente e, sem citar nomes, disse que querem destruir esses programas. Lula disse que as palestras que passou a fazer ao deixar a presidência foram resultado do sucesso do governo dele. O Brasil era motivo de orgulho. E por isso, eu virei um conferencista importante. Ninguém queria que eu discutisse o sexo dos anjos. Ninguém queria que eu discutisse o, sabe, o Cosmo. Ninguém queria nada. O que as pessoas queriam? As pessoas queriam que o Lula falasse das coisas que foram feitas no Brasil. Que milagre vocês fizeram para aprovar as cotas, colocando o negro na universidade? Que milagre vocês fizeram para criar o ProUni? Que milagre vocês fizeram para levar energia a 15 milhões de pobres nesse país? Ou seja, que milagre vocês fizeram para fazer com que o salarino aumentasse durante todos esses anos? Ou seja, qual foi o milagre que vocês fizeram? Era isso que as pessoas queriam saber. E por isso, eu me transformei no conferencista mais caro do mundo junto com o Bill Clinton. Ao falar sobre os presentes que recebeu como presidente, Lula não se referiu à construtora OAS, que, segundo os investigadores, pagou pela mudança dele e pelo armazenamento daqueles objetos. Você sabe o que é alguém sair da presidência com 11 contêineres de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo o que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo até até trono da África. O que é que eu faço com isso? O presidente também falou do sítio que, segundo o Ministério Público, foi reformado por conta da construtora Odebrecht. Lula voltou a dizer que a propriedade é de amigos e procurou desqualificar aquilo que os investigadores da Lava Jato consideram ser indícios de que seria ele o dono do imóvel. Se a Política Federal, o Ministério Público, ou quem quer que seja, encontrar um real de desvio na minha conduta, eu não mereço ser desse partido. Não mereço. Não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo mediático, sabe? em que coloca como corrupção um barco de 4 mil reais da dona Marisa. Se pudesse, eu dava era um iate para ela, não um barco de 4 mil reais. Se preocupando com um pedalinho de 2 mil reais que ela comprou para os netos. Se preocupando porque eu estou utilizando a chaca de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Eu quero saber quem vai me dar o apartamento quando esse processo terminar. Porque não é meu porque eu não paguei e não comprei. Se eu não comprei e não paguei, não é meu. Então eu quero saber quem vai me dar o apartamento. Alguém vai ter que me dar. E alguém vai ter que me dar a chácara. Eu espero que quando tudo acabar, alguém me dê a chácara. E alguém me dê o apartamento. Aí quando eu pagar, que tiver uma escritura no meu nome, eu vou dizer, é meu. E terei orgulho de ter. Lula também fez uma defesa das empreiteiras que contrataram palestras dele. E minimizou o fato de serem envolvidas nos desvios de dinheiro da Petrobras. Essas empresas, antes, antes da Petrobras, trabalham em muitas outras atividades. Essas empresas não trabalham só na Petrobras. Essas empresas não estão apenas comprometidas com o Lava Jato. Essas empresas chegaram a ter 180 mil trabalhadores, 80 mil trabalhadores, 90 mil trabalhadores. E agora, qualquer centavo é do pré-sal. Você já se deram conta que o salário de muitas delas da justiça vem dos impostos que essas empresas que trabalham para Petrobras pagaram? Já se deram conta? O ex-presidente fez críticas à cobertura que a imprensa está dando às investigações da Lava Jato. Eu não estou indignado com um jornalista, não. Eu estou indignado com o comportamento de determinados meios de comunicação. Eu estou indignado com o julgamento precipitado. Hoje, quem condena as pessoas é uma manchete. Hoje, amedronta o Poder Judiciário. Hoje, amedronta o Ministério Público. Hoje, amedronta a Política Federal e amedronta os políticos. Lula também disse que os acontecimentos de hoje deram a ele a vontade de voltar a participar de manifestações no Brasil inteiro. Chegou a mencionar a possibilidade de concorrer à presidência da República. E, por fim, se disse fortalecido, apesar de magoado. Quero que vocês saibam o que aconteceu hoje. Embora tenha me ofendido, embora tenha magoado, sabe? A minha história, embora eu tenha me sentido ofendido, porque não precisava disso, eu me senti ultrajado como deposto de prisioneiro, apesar do tratamento cortês dos delegados da Política Federal, eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva como sempre esteve. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou conceder liminar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender investigações contra ele em São Paulo e no Paraná sobre o triplex em Guarujá e o sítio em Atibaia. Rosa Weber disse que não há ilegalidade irrefutável a ponto de se interferir nas apurações do Ministério Público. A presidente Dilma Rousseff manifestou solidariedade ao ex-presidente Lula. A presidente Dilma Rousseff pedalou bem cedinho, como sempre faz. Vocês estão chegando cedo, hein? Assim que retornou, foi informada da operação e seguiu para o Planalto. Foi logo se reunindo com os ministros mais próximos. Foi a primeira de muitas reuniões que manteve durante todo o dia. O tema, claro, a Lava Jato. Preocupação que atrasou a agenda oficial. O comitê de prefeitos esperou por Dilma por mais de uma hora e meia. Ela apareceu se mostrando calma e serena. Dilma fez uma avaliação da conjuntura política e econômica. Tocou ponto a ponto em questões que têm atingido seu governo por causa da Lava Jato. Considerou desnecessária a condução coercitiva do ex-presidente Lula. A presidente Dilma falou com Lula por telefone assim que ele chegou à sede do PT em São Paulo. Alguns ministros embarcaram para a capital paulista para prestar solidariedade ao ex-presidente. À tarde, Dilma voltou a criticar a condução coercitiva do ex-presidente Lula pela Polícia Federal. Em nota, disse que o cumprimento da Constituição é a única via segura para o bom exercício das funções públicas e o respeito aos direitos individuais, que no governo dela garantiu a autonomia dos órgãos responsáveis por investigações de atos de improbidade e de corrupção, mas sempre exigiu respeito à lei e aos direitos de todos os investigados, que avalia necessário ponderar que todos devem ter um profundo senso de responsabilidade em relação ao cumprimento de suas competências constitucionais, que é necessário que as investigações prossigam para a final punição de quem deve ser punido. Depois, a presidente ainda interrompeu uma reunião com governadores. Eu quero manifestar o meu mais absoluto inconformismo com o fato do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que por várias vezes compareceu de forma voluntária para prestar esclarecimentos perante as autoridades competentes, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar mais um outro depoimento. No ambiente republicano, no ambiente democrático, o protagonismo da Constituição sob orientação do Supremo Tribunal Federal constitui importante salvaguarda. E segundo o entendimento de nossa Suprema Corte, o respeito aos direitos individuais passa nas investigações pela adoção de medidas proporcionais, que jamais impliquem em providências mais fortes, ou seja, mais gravosas, do que aquelas necessárias para o esclarecimento dos fatos. Depois do pronunciamento, houve um pequeno protesto em frente ao Palácio do Planalto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.